A maioria das pessoas erra este desafio. Muitos respondem meio. Poucos respondem dois. E eu vou mostrar para vocês que a resposta é dois. Uau! Venha comigo. Toda vez que você tiver uma expressão numérica na sua frente, a primeira coisa que você deve fazer é olhar com amor. E resolver o que está dentro dos parênteses. É parênteses, não é parênteses. Parênteses são tios, tias, primos, primos. Vamos lá, então. Cinco menos três, dois. Portanto, teremos o seguinte. Cinco dividido por cinco vezes dois. E agora, Mr. Bean da matemática, dividido e multiplicando juntos, o que eu faço? Ó, quem poderá me defender? Eu, Mr. Bean, colorado. Veja. Divisão e multiplicação. Sempre que tiver os dois, a prioridade é nesta direção. Daqui para cá. Comece resolvendo este primeiro e depois este. Uau! Aprendi, professor! Cinco dividido por cinco é um vezes dois. Portanto, a resposta final vai ser um vezes dois. Dois. Letra B. Uau! E atenção, muita atenção. Se você tivesse tomado o caminho diferente, tivesse feito este primeiro, teria ficado cinco vezes dois, dez. Cinco dividido por dez é meio. E você teria errado. Ui! 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 Aprendeu? Gostou? Curta meu vídeo, inscreva no meu canal, compartilhe com todos seus amigos, e me ajude a espalhar matemática pelo mundo. Hummm... Hummm... E aí... Aprendeu o canal. inois... Ciがとう.